Seja bem-vindo a mais um vídeo da Aquarian, e hoje é uma dica rápida. Eu vou falar sobre um controlador de harmônico que a Aquarian tem. É o ToneTab. Conhece já? Ele é bem prático e simples de utilizar. Ele tem dois modelos, para pele clear, está aqui, e para pele coated. Vem dois para pele coated e três para pele clear. E é legal que você pode utilizar na pele e tirar quantas vezes for necessário. E ele tem esse corte aqui, que é para você colocar próximo ao aro do tambor, e ele fica certinho. 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 Amém. Amém.